Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiver inconformado com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. É, a galera é legal pra falar. Será que é a mesma galera? Eu não sei como é pra fazer show, uma puta terra legal, Canadá, né? Cara, tudo dá certo lá, tudo funciona. O mendigo ganha dinheiro, porra. O mendigo tem, como é que é o nome? Aquela joia, aquelas pulseiras da... Svarovski? Da Armani, não, da... Tiffany. Da Tiffany. O mendigo lá tem grana. O mendigo tem Tiffany. Não vai dar dinheiro pro mendigo, o mendigo fala, não, não, tô cheio, tô cheio, valeu. O governo tá... Eu adorei quando eu fui pra lá, puta, que lugar legal, cara. Eu nunca imaginei, e eu fiquei impressionado com a quantidade brasileira que tem lá. É. Não entende, eu fiz show, acho que foi em Toronto, pra 800 pessoas. Caralho. Em Toronto, tá ligado? É assustado, muito brasileiro, muito brasileiro. O Albani teve ontem em Toronto, porque o Seu Porco, lembra do Seu Porco? Lembro. Foi no show dele, mandou a foto lotado também, Albani. O Albani tá chorado demais, maravilhoso, contando as coisas que tão acontecendo, das fofocas. Ele é muito bom. É. Que engraçado, né, se eu for fazer show. Você morava com o Albani? Eu morei junto com o Albani. Eu morava num prédio, eram oito comediantes, quando eu me mudei pra aqui. No mesmo apartamento? Não, eram dois apartamentos. Ah, bom, falei, puxa, imagina aí. Dois apartamentos, mas oito comediantes. Morava eu, Luca Mendes, Eduardo Castilho e Renato Albani, em um apartamento. Aí no outro morava Tiago Ventura, Nano Viana, Afonso Padilha. Nossa. Meu Deus, Padreiro. Era igual a gente lá. Não, mas você imagina o que era com esse cara. O Bânico, no começo, era assim também. Era você, o Carlinhos? Eu, o Carlinhos, o Ceará, o Vinícius. Vinícius, é. Uma galera, meu. A galera morava meio junto. Quem não era de Sampa, né? Não, o foda era você chegar em casa de duas horas da manhã no sábado, e aí no meu apartamento eu tinha trinta comediantes. Trinta. E na época que eu namorava, o Albani era solteiro. O Albani fazia muita festa mesmo. Aí às vezes eu chegava em casa, tava uma putaria do caralho no apartamento. E você com a mulher. Não, não. A minha mulher morava no Recife. Uma vez o Albani mandou uma menina... Olha o que aconteceu. O Albani transou com a menina, e aí depois começou a tocar Pedra Letícia. Eu não sei o que que o Albani escuta enquanto ele transa, mas aí... Porque eu amo Pedra Letícia, mas eu não consigo transar o Vinícius Pedra Letícia porque o Cambota é meu amigo, né? A gente tem um programa junto. É como se eu estivesse transando o Vinícius Pedra Letícia na hora. Aí por que que tu tá falando comigo, Cambota? Caralho. E aí eu não consigo. Não canta, Cambota. E aí o Albani falou... Você gosta... A menina começou a cantar, o Albani fez... Você gosta de Pedra Letícia? Ela fez... Adoro. Ele fez... Eu também gosto muito. Eu conheço o Cambota. Ela fez... Você conhece o Cambota? Ele gosta que conheço. Ah. Aí ela pegou e falou... Eu adoro a culpa do Cabral. Aí ele fez... Mentira. Rodrigo Marcos mora aqui. Aí a menina fez... Não mora não. Não mora. No quarto ali. Posso falar com ele. Ele tá dormindo. Se você quiser falar com ele... Vai ter que acordar. Você vai ter que acordar ele... Nua. Nua? E aí tô eu dormindo... Namorando. Sou acordado por uma gostosa do caralho. Eu sou muito sua fã. Posso lhe dar um abraço? E aí me dá um abraço. Pelada. E sai do quarto. E o Albani tá assim, ó. De short na frente. Aê! E aí a menina saiu. E aí anos depois... Como você é amigo do Albani? Anos depois eu fiquei solteiro. E aí eu encontrei essa menina numa balada. A gente saiu e transou. Eu senti que a gente fechou um ciclo, sabe? De amizade. Nós três. Eu imagino. Ah, cês se reencontraram depois e... Muitos anos depois. Ela fez... Eu sou eu a menina que te acordei nua naquele dia. Mas vocês solteiros. Quando vocês queriam dar um cutuco, como é que fazia com essa galera morando junto? Eu sempre... Foi mais no final que eu fiquei solteiro. Não dá pra ir pra lá, né? Tinha, por exemplo, o Vitor Amar. Que ele morava com a gente também na época. Ele tinha vergonha. Então... Eu lembro de uma vez que ele tava descendo do apartamento com uma menina. Ele passou por mim e fingiu que não me conhecia, pô. Ih, ele é desses? O cara mora comigo. Levantou a sério? Ele só passou. Que demais, né? E o Luca... Não, o Luca Mendes, ele gostava de comer... Ele gosta de comer velha. E aí ele não queria que a gente visse... Ele comer nós velhas. E aí ele ia... E aí ele ia pra um motel na frente do prédio da gente. Na frente do Carioca Clube. Ele não comia no prédio. E o apartamento tinha um problema que era... Ele não tinha nenhuma suíte no apartamento que a gente morava. Então, às vezes, eu terminava de transar com a menina. E aí a menina saía, às vezes passando de toalha. E tinha três caras jogando videogame, sabe? Eu conheço essa história. Então, meu. E os caras te ouviam, pô. Situação. Não, era bem difícil. Mas era muito divertido. Era muito divertido. Não, mas é uma fase, né? Porque a gente vivia comédia, né? A gente vivia comédia. Era um lugar que não tinha... Ninguém julgava ninguém. Se você chegou na roda de amigos e começa a falar uma doideira, a galera fala... Cara, que merda? Não, mas é... Videogame, um carinho se encheu tanto, o outro que quase brigaram. Eles tinham... Todo dia eles tinham uma história. Não. Era muito divertido. Jogar a bateria do Dr. John. Olha, o Vesgo, uma vez. O Vesgo que ia pra lá, às vezes. Ele catou todos os lixos do prédio e jogou dentro do apartamento. E dormiu... Miguezão. Dentro do apartamento. Completamente. Completamente. Porque ele achou que era isso. Porque ele tava bebaça, que botou o lixo. Falei, o que você tá fazendo aí, cara? Era... Sabe coisas assim que você fala? Mano... Sim, não dá pra entender. Por quê, mano? Por quê? Não, lá teve... Teve muito... Mas já aconteceu isso aí também, de me acordar aí. Nuamente? Porra. Nuamente. Não vou citar nomes aqui, porque são pessoas... Não, eu não sei nem o nome. Mas eu tava dormindo, cara. Mó de boa. Daqui a pouco eu cito uns negócios aqui assim, ó. E o que porra é essa, velho? Acordei seis horas da manhã... Passando a tioca? Não, a... A bicola? É, e eu... Que isso, cara? Me assustei. Porra. Tu foi acordar do cara passando a rola no teu peito? Não, o bico do peito. Ah, que susto, cara. Jogaram e tregaram a porta. Esse cara ia... Aí, bom dia... O pior dia tinha a rola da história. Pelo amor de Deus. Eu disse assim, mano, os caras foram pra farra e... Entendi, entendi. Na época daquele... Como é que era aquela balada que tinha ali no centro? É... Love Story. Sim. Deu um catar do nome da balada. Mas era mulher mesmo? Era mulher, era. E aí, porra... Não, mas eu convidei. Eu falei, meu amor, muito obrigado. Não, mas quando você mora com muita gente... Meu amor, muito obrigado. Não, eu não... Tinha um cara lá que era... Não estava na... Eduardo Castilho, que ele até parou fazer comédia. Ele tá morando na França. Voltou a trabalhar com a parada dele de engenharia. Eleptado celular de comunicação. Tá, foi pra França. Foi lá morando na França. Encontrei ele até agora. Fui fazer show lá em Paris e ele abriu o show. Ele ainda é bonzão. Ele só não faz mais, mas ele fez do bonito durante muito tempo. Aí ele volta às vezes pra fazer uns shows. E eu lembro quando ele morava no Brasil pra conseguir uma grande stand-up, eu acordei lá em casa e quando eu fui na sala, tipo, eu tava sem camisa ainda e não escoveu os dentes. Tinha tipo uns 20 comediantes iniciantes e ele meio que ensinando os caras. Aí eu passei e ele fez... Isso aqui é o Rodrigo Marques, um comediante vivendo a sua vida, indo no banheiro. E aí eu fui, parecia que eu tava num zoológico. Explicando. É, aí eu saí do banheiro e ele fez... Rodrigo, conta um pouco aqui sobre a tua vida. E aí eu sentei numa mesa e fiquei falando pra 20 pessoas com o cabelo todo assaiado. Essa época que vocês moravam juntos já. Morava junto. Ou a turma já era mais famosa ou ainda tá no começo? O Ventura. O Ventura. O Ventura, ele tava bem mais estourado, assim, do que todo mundo. O Ventura sempre foi o top zero. Exato. Ele tava no hype, né? Já tava no hype, ele já tava bem estourado. Aí depois foi o... Acho que o Afonso, o Albani... O Afonso é um sucesso, né? O Ventura é muito bom. O Ventura e o Albani, eu sou fã demais. Não, do Ventura, Afonso, Albani... Eu sou fã, na verdade, de todos eles que moraram comigo. Foi uma doideira na minha cabeça que eu era fã dos caras antes de vir morar aqui. Isso deve ser do caralho, velho. E aí eu vim morar com os caras e eu podia, tipo, consultar texto com os caras. Aí isso é muito bom. Porra! E aí durante a pandemia foi quando mudou tudo. Porque durante a pandemia todo mundo foi embora. Pra ir passar, ficar, sei lá, com a namorada ou com a família. Ficar guardado em algum lugar. E só ficou eu e Ventura, dos apartamentos. É, eu no da cobertura e Ventura no quinto. E aí morou a pandemia toda, eu e o Ventura juntos. E aí a Bruna Louise, que era vizinha da gente... Também gente boníssima. Foi morar lá. Agregou, agregou. E aí morou nós três juntos. Assim, durante a pandemia era isso. A gente vivia vendo especial de comédia. É, não podia sair, não podia fazer churrasco. E falando bosta. Eu e o Bruno, a gente comprava... A gente descobriu aquele vinho verde, o Casal Garcia, que era 50 conto. Bish! A gente comprava as caixas. Comprava as caixas, pô. Todo dia a gente dormia bêbado de vinho. Todos os dias era isso. Vinho verde é bom, né? Tá doido. Eu gosto. Portugal, né? Descobri em Portugal o vinho verde. Geladinho, né? Geladinho, né? Pra beber a tarde. Eu adoro um vinhozinho verde, é bom. É bom. Eu adoro um vinhozinho verde. Eu adoro um vinhozinho verde. Eu adoro um vinhozinho verde.